Maria Lúcia passou por um grande susto na última segunda-feira. Ela mora no setor universitário em um cruzamento que coleciona acidentes de trânsito. Um dos veículos vinha nesse sentido na 220 e o outro, descendo, quando estava terminando, foi arremessado contra o muro da casa dessa moradora. Aqui no chão a gente vê tudo o que sobrou, os pedaços dos veículos, um deles inclusive deu perca total e o motorista se machucou bastante. Aqui no chão a gente pode ver essa madeira, é a arueira. A dona Maria Lúcia até contou pra gente que tinha acabado de colocar e já é a quarta vez que os carros... Acontece acidente e os carros acabam vindo parar em cima da calçada dela. Ela colocou justamente isso aqui pra que os carros não invadam e aconteça o que aconteceu. Esse é mais um de muitos acidentes que acontecem aqui na 220 com a 12ª Avenida no setor universitário. E o que os moradores cobram é isso, que melhore a sinalização. Mas o que a gente percebe é que aqui também é necessário que os motoristas tenham mais consciência. A gente vê que tem pare em todos os lados, mas dificilmente os motoristas param realmente pra observar se estão vindo outros carros ou não. Quantos acidentes já teve aqui? Quantas batidas? No mínimo uma a 100. No mínimo, durante 45 anos que eu moro aqui. 100 batidas. Isso aqui só resolve com o semáforo. A vizinha também já perdeu as contas de quantos acidentes aconteceram aqui nos últimos anos. Vários mesmo. De morte eu já vi dois, sabe? E é todo dia, toda hora. Todo dia mesmo. Impressionante. O que a senhora acha que é a solução desse pedacinho? Eu acho primeiramente o semáforo. Menina, um semáforo iria ajudar muito.